Olá, essa é a aula número 4 de Refrigeração e Ar Condicionado do curso de Engenharia Mecânica dada pelo professor Irineu Yasuda. Nesta aula vamos falar sobre os compressores. Analisando individualmente cada componente básico do sistema de refrigeração podemos considerar o compressor como o coração do sistema de refrigeração e de condicionamento de ar. Cada componente básico de um sistema de compressão a vapor, compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador, apresenta um comportamento característico, sendo, ao mesmo tempo influenciado pelas condições impostas pelos outros componentes. Assim, por exemplo, uma variação na temperatura de condensação pode afetar a vazão de refrigerante bombeado pelo compressor, o que pode resultar em um reajuste do dispositivo de expansão, acompanhado de uma variação na pressão de evaporação. Para se construir um sistema de refrigeração eficiente precisamos equilibrar todos os componentes entre si. A função do compressor num sistema de refrigeração é capturar o vapor do refrigerante a uma baixa pressão e temperatura, elevo a uma alta pressão e temperatura. Assim, pode-se afirmar que L Reduz a pressão e temperatura do refrigerante no evaporador, permitindo absorver calor das redondezas. Aumenta a pressão e a temperatura do refrigerante no condensador o suficiente para permitir que dissipe calor para o ar ou água à temperatura existente. Movimenta o fluido refrigerante através da tubulação e componentes do sistema. Existem vários tipos de compressores, sendo os principais Compressores alternativos Compressores de palhetas Compressores centrífugos Compressores de parafuso Compressores scroll O compressor recebe o refrigerante na forma de evaporar a uma baixa pressão e temperatura, elevo a uma alta pressão e temperatura. Assim, pode-se afirmar que L irá reduz a pressão e a temperatura do refrigerante no evaporador de onde L removerá o gás e assim permite absorver calor do ambiente a ser esfriado, ao mesmo tempo aumenta a pressão e a temperatura do refrigerante no condensador o suficiente para permitir que dissipe calor para o ar ou água à temperatura existente em outro ambiente. O compressor aplica a energia que recebe para movimentar o fluido refrigerante através da tubulação e componentes do sistema. Os compressores podem, em geral, ser divididos em dois tipos, os compressores de deslocamento positivo, no qual o gás é comprimido por redução de volume como nós compressores alternativos e rotativos e o compressor centrífugo, no qual o gás é acelerado pelas pás do rotor e sua velocidade é convertida em pressão, como nós compressores centrífugos de um estágio ou de vários estágios. No compressor aberto, o eixo de acionamento atravessa a carcaça, sendo, portanto, acionado por um motor exterior. O emprego de um selo de vedação deve ser previsto a fim de evitar fuga de gás refrigerante ou penetração de ar externo quando a pressão for menor que a atmosférica. O compressor aberto é usado em instalações de amônia, podendo também operar com compostos halogenados. No compressor semi-hermético, a carcaça exterior aloja tanto o compressor propriamente dito quanto o motor de acionamento. Nesse tipo, que opera com compostos halogenados, o refrigerante entra em contato com o enrolamento do motor, resfriando-o. Esse compressor deve sua denominação ao fato de permitir a remoção do cabeçote, tornando acessível o compressor como válvulas, pistões, etc. ou motor. Os compressores herméticos são semelhantes aos semi-herméticos, destes diferindo pelo fato de ter uma carcaça totalmente blindada, onde o motor e conjunto de compressão estão encerrados num só corto impedindo o acesso interno. Isto resulta na redução de tamanho da carcaça e elimina o problema de vazamento com o uso de um acelo mecânico. Entretanto, tanto o hermético como o semi-hermético podem perder um pouco de sua eficiência em virtude do aquecimento do refrigerante, promovido pelo enrolamento do motor elétrico. Os compressores herméticos são utilizados em refrigeradores domésticos e condicionadores de ar até potências da ordem de 30 kW 40 HP. Os compressores alternativos podem mono ou multicilindros. Durante a descida do êmbolo o refrigerante é aspirado para a válvula de aspiração, e durante a subida o pistão comprime o refrigerante e posteriormente o empurra para fora através da válvula de descarga. No trabalho do compressor é importante ressaltar o funcionamento da placa de válvulas, que cria no interior do cilindro uma pressão inferior à de sucção. Sendo maior, a de sucção que empurra a válvula de sucção, permitindo a admissão do refrigerante no cilindro. Na descarga, o pistão desloca-se de encontro à placa de válvulas, criando assim uma pressão maior que a de descarga, na parte inferior do cilindro. Essa sobrepressão empurra a válvula de descarga liberando o refrigerante para o cabeçote. Nesse percurso a válvula de sucção se abre, permitindo a entrada de refrigerante dentro do cilindro. Assim, durante o tempo de funcionamento do compressor, as etapas comentadas se repetirão sucessivamente. O deslocamento do pistão de qualquer compressor alternativo é o volume varrido pelo pistão durante o seu curso que é dado pela fórmula apresentada. A equação dá o volume deslocado pelo compressor por minuto. É com acento grave importante notar que quando se desenvolve um sistema de refrigeração nunca se deve deixar que o compressor trabalhe com o fluido no estado liquido, uma vez que neste estado ele é incompressível o que iria causar um impacto no pistão e graves danos ao equipamento, mas normalmente a quebra da biela. A taxa de compressão é dada por pela relação entre a pressão de descarga absoluta e a pressão de sucção absoluta. É pressão acrescida pelo compressor no sistema. Em um compressor de refrigeração não há eixo de comando de válvulas que abrem e fecham as válvulas em determinados pontos no curso e por isto estabelece uma razão de compressão fixa. Em vez disso as válvulas de descarga e sucção estão sob pressão de molas, por isso as válvulas de descarga abrem quando o curso de compressão aumentou a pressão do cilindro o suficiente acima da pressão na linha de descarga para ultrapassar a pressão da mola. A capacidade da máquina reduz à medida que aumenta a taxa de compressão ou pelo aumento da pressão de descarga, ou pela diminuição da pressão de sucção, ou por ambas. Como ocorre uma compressão, pela lei de Charles que vimos na aula 1, implica numa elevação da temperatura do fluido que sai do compressor. Quando essa temperatura é muito alta pode provocar a decomposição do óleo ou empenamento das válvulas de descarga. Isto se aplica particularmente a altas relações de compressão associada com refrigeração a baixa temperatura. A amônia é um dos refrigerantes que apresenta as mais altas temperaturas de descarga, exigindo que os compressores de amônia tenham o cabeçote refrigerado à água. Compressor rotativo de pistão de rolamento Um compressor rotativo de pistão de rolamento emprega um rotor cilíndrico de aço que gira sobre um eixo excêntrico, sendo o último montado concentricamente num cilindro, figura 53. Por causa do excêntrico do eixo, o rotor cilíndrico é excêntrico com o cilindro e toca a parede do cilindro no ponto de folga mínima. Quando o eixo gira, o rotor gira ao redor da parede do cilindro na direção da rotação do eixo, sempre mantendo contato com a parede do cilindro. Com relação ao eixo de câmbio, a superfície interna do rotor cilíndrico move-se em sentido contrário à direção de rotação do eixo do mesmo modo que um mancal de manivela. Uma lâmina com carga de mola montada numa ranhura na parede do cilindro apoia firmemente o rotor durante todo o tempo. A lâmina move-se dentro e fora da ranhura do cilindro para acompanhar o rotor quando o último gira ao redor da parede do cilindro. Os cabeçotes ou placas terminais do cilindro são usados para fechar o cilindro em cada extremidade e para servir como suporte para o eixo de câmbio. Tanto o rotor quanto a lâmina estendem a todo o comprimento do cilindro, havendo permissão de qualquer folga apenas entre estas partes e as placas terminais. Os orifícios de descarga e sucção são localizados na parede do cilindro perto da ranhura da lâmina, mas em lados opostos. O fluxo de vapor através dos orifícios de descarga e sucção é contínuo, exceto quando o rotor cobre um ou outro dos orifícios. Os vapores de sucção e descarga são separados no cilindro no ponto de contato entre a lâmina e o rotor sobre um lado, e entre o rotor e a parede do cilindro do outro lado. O ponto de contato da parede do cilindro com o rolo muda continuamente conforme o rotor se movimenta ao redor do cilindro. Em um ponto durante cada ciclo de compressão o rotor cobrirá os orifícios de descarga, momento em que somente o vapor de baixa pressão estará no cilindro. O modo como o vapor é comprimido pelo rolo conforme a animação apresentada. O conjunto todo do cilindro é fechado numa caixa e operado submerso num banho de óleo. Observa-se que o vapor de alta pressão é descarregado no espaço acima do nível do óleo no cárter, de onde ele passa para a linha de descarga. Todas as superfícies de atrito do compressor, incluindo as placas terminais, são altamente polidas e montadas bem ajustadas. Embora não sejam necessárias válvulas de sucção é instalada uma válvula de retenção na passagem de descarga para eliminar a regeneração do vapor de descarga no cilindro. Quando o compressor está em operação, uma película de óleo forma uma vedação entre as áreas de alta e baixa pressão. Porém quando o compressor para, a vedação de óleo é perdida e as pressões de alta e baixa se igualam no compressor. Deve ser colocado um dispositivo retentor na linha de sucção, ou linha de descarga, para evitar que o gás de descarga de alta pressão recue através do compressor e da linha de sucção no evaporador quando os ciclos do compressor forem desligados. O compressor rotativo de aletas, como apresentado na animação, é constituído por uma carcaça cilíndrica, dentro da qual gira um tambor excêntrico, ranurado, provido de aletas radiais. O rotor, ao girar, joga pela força centrífuga, as palhetas contra as paredes da carcaça. O coração do compressor é a câmara interna gerada por computador. A complexa geometria facilita a aceleração das palhetas e proporciona uma melhora no processo de compressão, sem afetar as áreas de sucção e descarga. A zona de selagem e o perfeito contato das palhetas com a câmara interna e canais de deslize, reduzem o volume de expansão para o mínimo, melhorando a performance em altas taxas de compressão. Na partida são necessárias várias revoluções para alcançar uma compressão completa. Isto permite uma partida suave, com a instalação de equipamentos elétricos para partidas tipo estrela-triângulo. Não é necessário nenhum acessório adicional para partidas sem carga. O compressor de parafuso é uma máquina de deslocamento positivo de rotação e constam de dois rotores assimétricos, o macho e a fêmea. O rotor macho tem roscas com vexas e o rotor fêmeo rosca côncava, um se encaixa no outro e através do acionamento, giram, de um deles, o outro gira também. Entretanto, eles não fazem contato entre si, porque se atritam através de um fino filme viscoso de óleo lubrificante que se mantém entre os rotores e a carcaça que os envolve. Aspiração e sucção Quando um lóbulo macho começa a sair do fundo da cavidade fêmea, cria-se um espaço vazio. Como esse espaço vazio está em frente à porta de admissão dos gases, esses penetram e enchem aquela cavidade formada. Prosseguindo o tiro, a cavidade tende a crescer, e ao fazê-lo mais espaço se disponibiliza para o fluxo dos vapores da porta da admissão. O fenômeno prossegue até que toda a cavidade entre um lóbulo macho e a cavidade fêmea correspondente esteja completamente preenchida com o gás que passará a ser comprimido. A partir dessa posição a porta da admissão não se comunica mais com o gás capturado na cavidade que foi preenchida, o qual também não se comunica com a porta da descarga. Compressão Dois pontos Nesta fase o gás está confinado e a cavidade que ele preencheu começa agora, com o continuar do tiro do rotor, a diminuir de volume pelo reengrenamento do lóbulo macho na fenda fêmea. A compressão se dá por redução gradual de volume até que se alcance a pressão de descarga, momento no qual a cavidade aparece diante da porta de descarga. Como junto com o gás há uma forte injeção de óleo, o peso do óleo injetado entre os rotores é da ordem de 30% do peso de gás bombeado, e este possui um alto calor específico. Se comparado com o gás, ocorre durante a compressão pelo contato do óleo com o gás uma apreciável redução da temperatura final dos gases comprimidos com notável ganho energético para a compressão. Ou seja, nos afastamos da compressão isentrópica em direção à característica termodinâmica da compressão. Descarga A abertura da porta de descarga é tal que ela aparece para o gás preso na cavidade somente depois que ela alcançou a redução de volume correspondente ao acréscimo politrópico da pressão. Eis por que se diz que para cada desenho de compressor de parafuso existe uma relação de compressão ideal. Relação de compressão Esta é uma limitação do compressor de parafuso, o qual, pela descrição que fizemos das portas ou janelas de descarga, está comprometido a operar numa determinada relação de compressão. Isto significa que para uma dada capacidade de deslocamento volumétrico, o compressor possui uma proporção ideal entre o comprimento e o diâmetro do rotor combinados com definidos desenhos das janelas de emissão e descarga, para cada relação de compressão. Controle de capacidade O controle de capacidade pode ser obtido através de válvula deslizante, a qual se é móvel paralela com o eixo do rotor e modifica o tamanho da abertura de acordo com a capacidade requerida. O gás de sucção é desviado para a passagem de sucção antes da compressão, de modo que não é necessária nenhuma força adicional para obter a capacidade desejada. Compressores de parafuso são indicados para uso com todos os refrigerantes comuns. Eles têm uma alta eficiência em conjunto com um largo alcance de taxas de compressão. Por causa da simplicidade, versatilidade, durabilidade e confiabilidade, os compressores de parafuso têm grande aceitação na refrigeração industrial e aplicações de condicionamento de ar. O primeiro compressor centrífugo em instalações frigoríficas foi introduzido por Willis Carrier, em 1920. De lá para cá o compressor centrífugo tornou-se o tipo de compressor mais utilizado em grandes instalações. Eles podem ser utilizados em sistemas frigoríficos desde 140 a 10.550 kW de capacidade de refrigeração. As temperaturas de evaporação podem atingir a faixa de traiço 50 a traço 100 graus Celsius, em sistemas de múltiplos estágios, embora uma aplicação bastante generalizada do compressor centrífugo seja um resfriamento de água até 6 a 8 graus Celsius, em instalações de ar condicionado. Os princípios de funcionamento do compressor centrífugo são semelhantes aos da bomba ou ventilador centrífugo. O vapor de baixa pressão e de baixa velocidade da linha de sucção é aspirado na cavidade ou olho de entrada da roda propulsora ao longo do eixo da árvore do rotor. Ao entrar na roda propulsora, o vapor é forçado radialmente para fora entre o empalhetamento do impulsor pela ação de uma força centrífuga desenvolvida pela roda giratória, e é descarregado das pontas da pá para o cárter do compressor em alta velocidade e em temperatura e pressão aumentadas. O vapor de alta pressão e alta velocidade descarregado da periferia das rodas é coletado em passagens projetadas especialmente no revestimento, o que reduz a velocidade do vapor e o dirige para a entrada do impulsor de estágio próximo ou, no caso do último impulsor de estágio, para uma câmara de descarga, de onde o vapor passa através da linha de descarga para o condensador. Obrigado por assistir!